Bom dia amigo Braulio. Bom dia Caio, tudo bem? Tudo na graça de Deus. Então tá bom. Tudo em paz, meu irmão. Hoje mais devagarinho. Hoje, né? É, hoje eu tô com movimentos limitados. É mesmo, né? É, mas tá tudo bem. Movimentos limitados, você... Você até ficou assim pensando em ir visitar aquele nosso amigo da Thalida Unida? Não, não. Pra fazer o exame? Não posso, não. Não pode, não? Tô precisando ir lá. Por que você tá se mexendo assim de banda? Tô. É de ladinho que eu me acho nessas fases sazonais. Eu vou sentir que é assim naquela região onde o babuíno é mais... Isso, onde baba o hino. É. Onde o babuíno tem aquilo muito vermelho. Exatamente, cara. É ali que tá babando o hino. Exatamente. Quem tem babuíno tem medo. Tem medo, né? Tem medo. É. É. Mas eu não vou lá, não. Na Thalida Unida, naquele carinha que foi fazer o exame, quando você viu. Não, de jeito, não vou. É, né? Não. Eu já sei o que foi o meu lance, eu comi uma pimentinha, eu perdi. Comi uma pimentinha. É, eu vou... Será que o Judá tem aquele... O quê? Aquele top five do Braulio me contando aquela história da Thalida Unida? É. Não. Da fístula. Não. Acho que foi o primeiro que saiu lá, não foi? Foi. Foi o primeiro. Foi o da... Foi a nossa estreia no top five. No top five. Foi a fístula do Braulio atacada. Foi você com medo do carinha chegar com aquela fístula, com aquele braço de Thalida Unida. É. Pra fazer exame urológico em você. Porque ele engatou o exame de próstata junto com essa coisa da fístula, que é um problema que eu tenho. É. Aí você pensou que o cara ia ser o examinador. Quando chegou o cotoco, eu falei, perdi. É, né? Perdi, perdi. Ou eu apaixono ou eu mato. É. Né? Aí você nunca mais voltou com medo de se apaixonar. Não. Eu pensei nele umas duas semanas. Falei, gente, eu não posso cair. Eu tenho que negar a mim mesmo e seguir. Ententação, livre ali do mal. Eu tenho que negar a mim mesmo e seguir. E aí, José, tem ou não tem o negócio por aí? Ah, não deve ter, não. Se não tiver, aí outro dia ele tinha. Tem? Ele deve ter. Ah, tá. Tá procurando. Porque eu lembro que outro dia ele me falou aí que tinha essa sequência toda. Da Thalida Unida. É, da Thalida Unida. Foi triste aquilo, Caio. Mas eu não pretendo voltar lá. Vou vencer aqui a minha tribulação em paz e feliz. É, né? Vou. Até domingo eu tô zerado. Sem exames clínicos? Sem nada, sem nada. É só esperar passar. A pimenta sai e fica tudo bem. Vai bebendo muita água. É. Eu vi na internet agora comer pera. Comer pera? Comer pera. Pra neutralizar? Porque a pera abre o intestino e você vai dando a lavadinha. Ah, sei. É o que eles disseram lá. Uhum. Entendeu? Aí eu... Se for pra abrir, com uma ameixa. Abrir a ameixa também. Pra dar uma beidinha. Vai ter ou não vai ter? Só pra... Se não for ter, vai ter? Ele tá chegando lá, aí achou, tá baixando. Mas, ô Caio, eu vou te falar, não queira ter esse tipo de... E rim também, né? O rim também dói. Eu já tive. Você teve? O rim não, graças a Deus. O rim? Meu pai sofreu dos rins a vida inteira. Teve uma pressão descomunal que não vale nem a pena descrever aqui, porque é descomunal mesmo. É, dói demais. É, agora, eu graças a Deus, dos rins nada até aqui, bebo o máximo de água, é tanto... Porque rim é uma coisa que problematiza muito a vida da gente. Agora, em relação a essas, essas dores, dessas regiões... Na porta dos fundos. Babuínas. Babuín. Desses sacos babuínos. Aham. No tempo que eu andava de moto, foram oito anos de motoca. Você foi motoqueiro oito anos? Oito anos, né? E eu tive algumas motos. Teve um período que eu tinha duas, três simultâneas. Eu escolhia qual que eu ia, não sei o que e tal. Que legal. Ia para o mato numa, ia para a cidade noutra. Cada uma para o mundo. Esquema diferente. Então, quando eu era jovenzinho. E aí, em Manaus, meu amigo, isso é uma tragédia. Porque há 45 anos atrás, 46 anos atrás, você não tinha aonde... Ainda passou um prefeito doido por lá que cortou todas as árvores da cidade. O lugar virou um caos de quente, de umidade. O asfalto derrete. O calor derrete. Isso, cara. Você pode pisar assim, teu sapato ficar grudado no asfalto. Então, quem quer é? Vira gelatina. A moçada de lá sabe do que eu estou falando. Vira gelatina. Caralho. E imagina o assento de uma motocicleta que você para, entra numa aula ou entra numa coisa. Ela fica no sol. Volta cinco horas depois, ela está praticamente grudando. Meu Deus. É um horror. Você tem que botar toalha, tem que botar não sei o que. É quente. Ou ir num posto passar uma aguinha fresca no banco para dar uma aliviada. Mas, menino, rapaz, jovem, lá quer saber, tasca ali o furingo-lingo do forno. Isso. E, meu amigo, o negócio vai emorraidando. É, né? De modo que eu, velho, não tenho nada disso. Mas, entre os dezesseis e os vinte e pouco, eu sofria mesmo. Você viveu frito. Vivi frito. Olha aí o Braulio e o homem da talidomida. Ai, ai, ai. Por favor. Mostra o problema. A primeira experiência. Vai lá, Judá. Vai, Judá. Cadê? Vai, Judá. Cadê? Judá. Travou. Anotei. O tempo todo é quando ele vai chegando aos 40 anos e pensa que vai levar, tem que fazer exame de próstata. Ô, Caião, eu fiz semana passada. Aí eu deitei. Já veio uma afliçãozinha. É baveiro, é uma certa angústia. Aí o enfermeiro, ele é deficiente físico. Sim. Ele teve aquela talidomida. Sim. Então vem só o toco do braço, assim. Você conhece ele, Wallace? Não. Aí você... Na hora que eu vi aquele toco daquele braço, eu falei, é ele? Caio, eu senti uma angústia. Aí eu olhei, calado, né? E o toco era cortado mais de cima, mais de baixo? Não, ele só não tinha o pulso pra trás. Então eu vi o antebraço em mim. Na hora que eu senti aquele negócio, mano, que eu vi aquela cena e ele andei, aquele bracinho dele, veloz, rapaz, marisco. Sim. Eu falei, gente, ele vai me chafurdar todo. Eu vou me apaixonar. Ai, ai, ai. Ai, Paulista. VNVTV, o canal é você. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL